Senhoras e senhores, Brasil varonil, Brasil varonil, neste exato momento, o quadro que ganhou as salas do Brasil, que entrou nas casas do Brasil, que as pessoas assistem na barbearia, no metrô, no ônibus, as pessoas assistem no carro, as pessoas assistem no motel, na pousada, no Zonão, né, em qualquer lugar, não é verdade, onde tiver uma televisão, onde tiver internet, não é verdade? Está no ao quadro... Pra quem você dá o anel? Pra quem você dá o anel? Pra quem você dá... Cadê o auditório? Cadê o auditório? Cadê as caravanas da Zona Leste? Já chegou quebrando, né? Vamos lá, entra, meu filho, entra a produção, entra... Hoje, olha, oito anéis, o convidado de hoje... Hoje é um anel menor, né? É o quê? É um anel menor. É, pequenininho, mas... Vamos lá. Atenção, diretor, sobe o tipe, por favor, me ajuda aí, né? O convidado de hoje é cantor, compositor, conhecido na noite, né, já viajou o Brasil inteiro, faz sucesso entre as meninas, adoram ele, o show dele, as meninas, os meninos também, né? Os meninos também. Por que não? Por que não? Ele agrada a todos os públicos. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso convidado de hoje, John Veiga! Tudo bem, meu querido? Tudo bem, John? Bom demais. Obrigado você ter aceito o convite, viu? Obrigado pelo lindo, meu menino. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer quase sexual estar aqui com vocês hoje. Quantos anos de carreira, John? Quinze anos de carreira. Chá, quer dizer, você era pequenininho quando começou, né? Continuo pequeno, né? É, tô vendo. Mas assim, eu comecei na carreira profissional, 19 anos, depois que a mulher me deixou, né? Aí comecei porque eu tinha que levar o leite pra casa, pra menina, né? Quer dizer, precisa a mulher deixar pra você começar a cantar? Quer dizer, começava. Ela falou, eu não vou aceitar esse negócio de música, não. Ah, entendi. Ela não aceitava que você... Ah, então vou continuar aí, vou seguir minha carreira, tô há 15 anos. Você trocou ela pela música? É, não, não foi bem isso, né? Tô em Manaus há 9 anos. Você é de onde, meu filho? Eu sou de Guajará, Amazonas. Guajará, Amazonas. Fui criado em Guajará, nasci em Cruzeiro do Sul, no Acre. Já estou aqui há 9 anos. É uma história, não é? Você já gravou? Já gravei clipe, gravei DVD, já gravei várias músicas. Você tem banda, logicamente. Tenho banda, tenho equipe. Os músicos que vocês estão assistindo agora? Todos estão assistindo agora, estão obrigados a assistir. Muito bem, tudo bem. Inclusive, o Adriel já tocou com você algumas vezes. Adriel, baterista, de um ovo só. Aquele que estragou isso. É, é ele, piranha. Ele tá assistindo agora em casa. Adriel, um beijo, Adriel, né? Só tem um ovo. Quase que ele me deixa, ele falou assim, rapaz, tô tocando com o Siqueira agora, aumentando meu cachê agora. Diga aí, pronto. Ele não ficou com a gente porque ele é assim, Adriel, ele toca muito, muito. E é muito requisitado. Ele é muito requisitado, Adriel. Hoje ele é também produtor da banda, né? O Adriel, onde você botar, ele se dá bem. Ele é um maestro, ele dá aula de bateria para a criançada. Ele é muito bom, muito bom. Hoje a gente tá com uma equipe maravilhosa. Inclusive, meu irmão tá assistindo, meu produtor também. João Veiga. Massa demais. Vamos lá? Bora, meu filho. Você, você está no quadro... Pra quem você dá o anel? João Veiga, escolhe o número pra mim, por favor, vai. Rapaz, eu assisti o do Nunes, eu fiquei... Caramba, como é que eu gosto de fazer esse negócio aqui? Pera aí. Qualquer número, tá? Bora no sete. Número sete, número sete. Atenção, ele escolheu o anel de número sete. Quem é, meu Deus? Quem será? Não sei não, eu acho... Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei. João Veiga. Você olha, se não, coloca de volta lá. Quem será, gente? Tá? Vamos ver. João Veiga, cantor, compositor. Rapaz, essa aqui eu coiso o anel pra ela. Você coisa? Eu coiso. Você dá o anel? Eu dou o anel pra ela. Ele dá o anel pra Suzane Vieira. Agora eu não sei porquê, mas eu dou. Bom. Gente boa. Suzane Vieira, novinha, né? Então, vamos lá. Foi a Paquita da Ebias, né? Ela tá em setenta e poucos anos, né? De carreira, né? Ó, vamos lá. Escolha outro número, por favor. Número oito. 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 João Veiga escolheu o número oito. É. Rapaz. Será? Se eu estiver entendendo... Ah. Quem será? Você que diz. Você tira ou não. Dá o anel ou não. Você que escolhe. Se não, devolve lá, tá? Não, não. Não? Rapaz. Deixa aqui, deixa quieto. Eu perguntei se poderia ser polêmico. Deixa quieto, deixa quieto. Outro número, vai. Dois. Número dois. O John Veiga escolheu o número dois. Vamos ver. Sei, né? Mas... Você dá o anel pra essa pessoa? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Dá ou não dá? Rapaz, é um caba frouxo da porra, não. É! Frouxo. Ele não dá o anel. Então, daqui a pouco você vai saber quem é. Quer dizer que ia remonstrar, hein? Quem não deu? Vai, lógico, lógico, lógico. Não, mas hoje eu vou ser polêmico hoje nesse programa. John Veiga, outro... Cinco. Número cinco. Número cinco. John Veiga. Eita. Difícil. Muito difícil. Botaram pra complicar a vida do rapaz. Eita. John Veiga, você dá ou não dá o anel pra esse rapaz? Eita, dia a dica. Rapaz, assim, é um grande... É um grande jornalista, eu acho que... Assim, eu dou meio anel pra ele. Pode? Não, ou dá todo ou não dá nada. Dou não. Dou não. Hein? Não. Você não dá o anel? Não, não, não. Tem certeza? Sim. Depois eu não sei o que eu vou dizer, mas não dou não. Eu vou ter que coisar aí. Escolhe outro, vai. Bora lá, três. Número três. John Veiga, cantor, compositor. É o anel difícil. Ele... Não, que anel difícil não dá, não é? É um anelzinho pequenininho apertado, viu? Você olha e diz, se dá o anel não dá. Vamos lá. Esse é o quadro você tá aqui. Sim, sim, sim. Tira. Sim. Você dá o anel a essa pessoa? Você dá mesmo? Dou. Com prazer. Não, mas eu dou. Pouco prazer, pouco prazer. Ele dá o anel para Ludmilla. Vai, vai, vai. Explica o que. Cara, é assim, eu não gosto muito do estilo que ela canta, mas... Você viu que ela lançou uma forma de cantar nova? Assim? Ah, sim, com playback, né? E aí o microfone não capta mais. Aquilo ali, sabe o que é isso aí? É uma performance. Market. É, é, é. E aí no momento que ela fez isso, ela rodou em todos os Instagrams de fofoca. É isso que ela quer. Lógico, é marketing. Pra divulgar a música e o evento. É, é, é marketing. Vamos lá, outro anel. É, qual que falta? Já foi seis. Um, dois, quatro e seis. Falta um, dois, quatro e seis. Número um. Número um. Número um. João Veiga. Ah, ah. Nossa, eu acredito. Bom, eu não quero induzir, eu não quero, eu não quero. Eu não quero. Mas, João Veiga, você dá ou não dá o anel pra esse? Grande pessoa. Maravilhoso. Esse merece, mas o cara é gigante, viu? Maceta. Como diz o Manauara. Você dá o anel? Dou. Maria. Ele dá o anel pra Danilo Gentili. Grande comediante, empresário e tudo mais. Danilo é o meu amigo e irmão, foi o cara que me lançou pro Brasil. Eu sempre assisto aquele vídeo seu lá, o primeiro, a primeira entrevista lá do Danilo. Graças a Deus. Obrigado, Danilo. Você tá mais bonito hoje. Danilo tem um trabalho que você não tem ideia do que, quantas toações ele faz. Maravilhoso. Quantas famílias ele ajuda, você não tem ideia. E escondido. Ele não faz uma foto, ele não filma. Ele não tem nem que nem testemunha. O trabalho que ele faz com Danilo. Inclusive, ele só tem uma camisa, um tênis e uma calça. Acabou. E o charuto dele adora vinho e charuto. É com ele mesmo. Vamos lá. Seguinte. Eu tenho agora o dois... O quatro e seis. Quatro. Número quatro. Agora sim, anel e quatro, né? Não combina muito essa sequência. Quatro. Vamos lá. Não. Você não dá um anel. Você não vai dar um anel. Não. Eu vou desadizar. E olha que eu gosto de muitos artistas desse estilo, mas... Esse não. Esse eu não gostei. Próximo número. Seis é o que falta, né? Vou falar desse. Difícil, hein? Muito difícil. Mas hoje vocês foram complicados. João Veiga, você dá ou não dá o seu anel? Mas olha só, com certeza. Olha aí. Você dá o anel? Sim. Ele dá o anel para Silvio Santos. Mas oi. Quer falar uma coisa? Isso é sensacional. Cara, Silvio Santos, que ele vive aí mais pelo menos uns 20 anos aí. Deus abençoe. É um cara que tem uma história sensacional. Eu assisto desde criança e tal. Muita vida para Silvio Santos. Desde que você era pequeno, né? Desde que eu era pequenininho. É. Meu diretor, vamos para o intervalo? É isso? Vamos para o intervalo? E na volta de João Veiga, a gente vai saber. Para quem ele não vai dar o anel dele? Ele negou o anel. Para uma, duas, três, quatro pessoas. Quatro pessoas. Quatro pessoas. Ele não deu para quatro. Daqui a pouco, você vai saber quem, para quem John Veiga não vai dar o anel. Voltamos já. Voltamos já. Voltamos já. E continuamos com o quadro. Para quem você dá o anel? Volta para cá, John Veiga. John Veiga. John Veiga. Vem para cá. Vem cá. Vem cá. É. É. Quatro. Quatro. Quatro personalidades que você não tirou. Você não deu o anel. Escolha o primeiro, por favor. Escolha o primeiro. Esse aqui primeiro, o número oito. O número oito. Ele não vai dar o anel. Vixe Maria. Você não vai dar. Não. Para Tati Quebra Barraco. Ah, por quê? É muito pesado? Porque ela é muito barraqueira, né? É o quê? Muito barraqueira. Meu Deus do céu. Eu não gosto de jeito de barraqueira, não. Próximo anel. É só por isso. Próximo anel. Tá tudo bem. Próximo anel que você não tirou. Escolha aí. Cinco. 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 Ele não vai dar o anel. Não. 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 Eu nem lembro mais. É um poeta, apresentador, jornalista. Você não vai dar o anel para ele. Olha, ele não dá o anel para Pedro Bial. Ei! Por que não? Por que não? Cara, eu admirava muito ele. Ele é um grande jornalista, assim como eu falei. Amo ele como jornalista. Mas eu vi uns vídeos dele que ele é bem ignorante, bem bruto, com as pessoas que têm carinho por ele. Então, eu acho que a gente vive lutando para viver o sucesso. Quando chega no sucesso, esquece das pessoas que o elevaram até lá. Boa, 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 boa. 4, 2. 4, 2. 4. 4, 4. Vamos lá. Ele não deu o anel de 4. Vamos ver. Ele não vai dar o anel para o MC Pose. Esse é o polêmico, esse eu tenho que ter muito cuidado. Cara, é assim, eu não gosto das letras, das músicas. A maioria faz muita apologia a drogas, ao crime. Então, eu acho que não faz parte do meu... Enfim, da minha índole. Direito cedo. Respeito, respeito. E o último anel é o número 2. Ele não dá o anel... Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Ele não deu o anel e não vai dar o anel para Fiuk. Por que ele é tão bonitinho? Não, ele é um cara presença. Inclusive, ele gosta muito de carro, faz uns drift bacana. Mas no BBB, a atuação dele foi péssima. Então, você não dá o anel... Ah, porque me perdoe por eu ser homem. Como é assim, rapaz? Ou é homem ou não é. É verdade. Produção, muito obrigado. Senhoras e senhores, já estamos quase no finalzinho do programa? Exatamente. Estamos quase no finalzinho do programa. E canta pra gente! Bora! John Vega! Vai!